Deve ser validado como voto de legenda aquele no qual o eleitor não indicar o candidato por meio do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 176. Contar-se-á o voto apenas para legenda, nas eleições pelo sistema proporcional. Inciso 4º. Se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo partido.